Olha o programa Corotana TV teve acesso aqui ao corredor onde os ladrões entraram e acabaram furando aqui a parede. Vamos passar por aqui? Aqui dá acesso a um banheiro particular que fica aqui do lado desse supermercado. A gente entra aqui e já logo vê o buraco feito na parede pelos ladrões. Esse é uma área que tá aqui restrita pra polícia pra investigar, mas tivemos acesso aqui, olha, por onde os caras estão aqui, ó. Um buraco aqui de mais de 40 centímetros. A gente sente a frieza que vem do lado de dentro da agência dos ar-condicionado, olha, os tijolos aqui. Hoje pela manhã a polícia militar esteve aqui. Tudo indica que eles vieram, pularam aqui, essa parte aqui, passaram por cima dessas casas aqui, que na verdade aqui é um supermercado, chegaram aqui e furaram. Agora o que chama a atenção é que nesse exato local aqui dessa parede é que funcionam os locais do cofre do banco, onde eles tiveram acesso hoje cedo. É uma área restrita, a gente teve acesso a entrar aqui e filmar. Olha aí, ó. Aqui também funciona o sistema de inteligência do banco. Os fios foram cortados e acabaram danificando todo o sistema e hoje não tá tendo atendimento devido a todo esse trabalho que aconteceu aqui, toda essa invasão aqui no Banco do Bradesco.